Salve, salve, galera! Aqui estou eu para ensinar vocês a fazer um Mentimeter com a nuvem de palavras. Essa é a nossa primeira formação, a gente vai precisar dela no levantamento de sentidos. Cada formador deve ter a sua própria nuvem de palavras. Então, para fazer, vem aqui no Google, digita Mentimeter, que ele já vai te jogar para cá. Chegou aqui na página inicial, fazer login ou se cadastrar. Como eu já tenho o meu cadastro feito, vou me logar. Você faz o seu. Vou colocar o Google, foi a que eu escolhi colocar lá no cadastro. Pronto, entrei. Estou aqui na página inicial. Está vendo que está tudo em inglês, né? Quem não conseguir ler em inglês ou não gostar, canto superior direito da página, três pontinhos do lado da fotinha. Vem aqui e manda traduzir. Português de preferência. Pronto, traduzi. Agora eu venho aqui, nova apresentação. Tudo começa assim. Nova apresentação. Interessa o que você queira fazer. Nova apresentação. Quando eu clico nisso, vai abrir uma janelinha aqui com a opção de template. Que eu posso usar os templates sugeridos pelo pessoal e posso escolher fazer o meu próprio. E aí eu vou escolher o branco, que é o que eu vou precisar para fazer a minha nuvem de palavras. Uma vez escolhido o branco, o modelo branco, eu venho aqui, canto superior, esquema da página, novo slide. Aí ele vai abrir aqui uma caixa de opções. Eu tenho várias opções de como estruturar essa minha tarefinha. Aí eu estou escolhendo aqui a nuvem de palavras. Que aqui é o word cloud. No mundinho do meu inglês, que ele é assim mesmo, by Paraguai, by India, essas coisas. Então, eu venho aqui, ó, já criei a minha nuvem de palavras. Eu vim aqui, ó, no menu do lado direito da página. Tenho aqui, ó, slide tip, que é o word cloud. Questão. É uma pergunta que eu tenho que fazer para os professores, para eles poderem responder e montar a nuvem. Aí eu venho lá no plano, copio a pergunta que está lá, colo aqui, lindo e maravilhoso. Pronto. Se eu quiser, eu acrescento uma imagem. Está vendo aqui, ó, e-mails. Se eu quiser, vou subir aqui do meu computador. Procurador. Pronto. Minha tarefinha tem uma imagem. Polly, como é que eu faço para compartilhar isso com os meus professores na hora da formação? Porque o negócio terminou. Pronto, fiz a minha nuvem de palavras. É só alguma pergunta que eu tenho que fazer. Clica aqui em interatividade. Aí você vai ver, ó, respostas por participante. Três. Se você quiser, você bota mais. Se você quiser, você bota menos. Mas vamos deixar três respostas por participante. Eu vou mostrar a vocês como é que isso vai ficar. Então, agora eu vou aqui, ó, share. É compartilhar. Clicou em compartilhar? Abriu aqui essa janela. Aí tem, ó, link de convite. Copia. É esse link de convite que você vai salvar no seu checklist. Desculpa. Que é para você levar para as suas salas de formação. Vou fazer aqui um teste em uma outra página, só para você ver como é que os professores vão visualizar. Quando você botar esse link lá no chat, ele vai clicar, vai aparecer desse jeito aqui. A pergunta com sua imagem linda. E aí, ó, ele tem a opção de colocar três palavras. Vou colocar aqui. Aqui. Enviei. Pronto. Se tivesse outra pergunta, ele ia colocar outra pergunta. Aí você volta aqui, olha como é que fica. Já tá aqui. O H foi engolido aqui pelo layout, tá? Então, vai ficar assim. Cada professor vai contribuir com três palavras que vão entrar aqui. Você vai montando. Aí você já deve ter essa experiência de ter visto isso. Quem não tem, vai ver agora pela primeira vez e vai gostar bastante. Ok? Então, esse é o que a gente tem que fazer. Esse é o procedimento, né? A ser seguido. Terminou a formação. Você pode limpar essa nuvem de palavra e reutilizar na próxima formação. Ok? E é esse o meu recado para vocês. Um cheiro, bom trabalho. Divirtam-se bastante. Um cheiro, bom trabalho.